De uns tempos pra cá, muitos de vocês têm nos perguntado por que alguns desenvolvedores estavam largando as suas funções de mantenedores da rede Bitcoin e se isso enfraquece e centraliza o Bitcoin como protocolo. Esse vídeo, então, é pra te explicar quem são, afinal de contas, esses mantenedores e se a saída deles afeta a segurança do Bitcoin e se isso é algo que você tenha que se preocupar daqui pra frente. Eu sou a Cacá, co-fundadora da área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra ficar sempre bem informado sobre qualquer coisa relacionada ao Bitcoin. E se você quer aprender tudo do básico ao avançado, como funciona, como comprar, como guardar com segurança, eu e a Carol, a gente vai adorar te receber no Bitcoin Starter, onde tem mais de 100 aulas pra você se tornar um Bitcoiner. É só clicar aqui no link na descrição aqui embaixo do vídeo. Então, bora pro conteúdo de hoje. Em fevereiro desse ano, Marco Falk, que estava há sete anos contribuindo pro Bitcoin Core, divulgou que ia renunciar ao posto de mantenedor principal. Ele postou isso aqui no Twitter. Tenho sido o mantenedor que garantia a qualidade dos testes do Bitcoin Core há cerca de sete anos. Em uma decisão desafiadora, eu resolvi sair da minha função como mantenedor. Marco era o desenvolvedor com mais alterações no código do Bitcoin e justificou a sua saída por motivos pessoais. Isso aumentou o volume dos críticos que estavam apontando pro abandono dos mantenedores, como uma fragilidade do Bitcoin. Os céticos ficam esperando qualquer motivozinho pra dizer que o Bitcoin não presta. E, claro, nesse caso foi mais uma dessas situações aí que os céticos aproveitaram a sua história desse mantenedor pra dizer que o Bitcoin era frágil, né? Os outros mantenedores que saíram anteriormente foram o Peter Willey e o Van Del Lam, em 2022, ou seja, o no ano passado. Disclaimer desse vídeo. Eu não sei pronunciar direito o nome dos mantenedores, tá? É uns nomes meio diferentes aqui, então dá um desconto pra mim. Em 2021, o Jonas Shinnelli e o Samuel Dobson. Todos eles tinham uma média de oito anos contribuindo pro Bitcoin Core e saíram em períodos de tempo bem próximos. O Jonas e o Van também justificaram motivos pessoais pra saída, mas principalmente o estresse pelos riscos legais de ser um mantenedor. E a gente vai falar sobre isso agora. Inclusive, o Jonas sugeriu que os novos contribuidores, eles deveriam entrar de forma anônima pra evitar ser alvo de perseguição regulatória. Mas como assim, né? Afinal, segurar as chaves de algo tão revolucionário quanto o Bitcoin tem suas preocupações. Como governos atacando devs através de processos judiciais pra reprimir a atuação deles. Se os devs ficarem ocupados tentando se defender de processos, como que eles vão contribuir pro Bitcoin, né? Essa é uma dor de cabeça que definitivamente ninguém quer. Inclusive, existe até um fundo cocriado pelo Jack Dorsey, o Bitcoin Legal Defense. Pra ajudar devs do Bitcoin que sejam perseguidos por governos, empresas ou shitcoiners que possam usar o sistema legal como uma arma contra os devs do Bitcoin Core. O Craig Wright, por exemplo, já tentou fazer isso. Ele ameaçou processar devs quando eles desmascararam as mentiras do próprio Craig sobre ele ser Satoshi Nakamoto. Esse cara, na verdade, é um grande pilantra, né? Mas ele chegou ao ponto de botar os devs, os mantenedores do Bitcoin, na justiça. Tudo pra se aparecer, só pode. Mas voltando pros devs do Bitcoin Core, mesmo com as saídas de alguns, faz sentido essa rotação de novas pessoas dividindo essa responsabilidade. Afinal, não é porque eles saíram da função de mantenedores que eles não vão mais contribuir com o protocolo. Mas pra entender se isso é algo preocupante ou não, bora ver como funcionam, então, as mudanças no código do Bitcoin e como que os desenvolvedores se relacionam com ele. O código do Bitcoin funciona através de uma rede descentralizada de nodes que se comunicam e verificam as transações. O código é aberto e qualquer pessoa pode verificar, copiar e tentar melhorar. Já o Bitcoin Core é um software, um programa de computador que conecta a rede Bitcoin entre si. Existem outros softwares, mas o Bitcoin Core é o mais utilizado e é nele que a maioria dos desenvolvedores que trabalham com Bitcoin atuam hoje, né? Até porque o Bitcoin Core é o software original do Bitcoin, que foi criado pelo próprio Satoshi Nakamoto no final de 2008. O Satoshi, inclusive, foi o primeiro mantenedor original do Bitcoin até ele desaparecer no final de 2010 e desde então uma série de outras pessoas assumiram o cargo de mantenedor. Se a gente parar pra pensar, o Satoshi foi o primeiro deve que renunciou em ser o mantenedor do Core. Qualquer pessoa pode participar das discussões e das decisões sobre o código. Elas são resolvidas por consenso e não por voto. Ou seja, não é a maioria que decide. Qualquer grande mudança fundamental exige que praticamente toda a rede concorde com a mudança. É exatamente por isso que os devs não têm poder sobre a rede. Eles não podem mudar as regras assim arbitrariamente a benefício próprio, porque simplesmente não vai colar. A rede de nodes não vai aceitar mudanças desconhecidas e abruptas. Então, muitos shitcoiners tentam justificar que usar majoritariamente o Bitcoin Core seria um ponto de centralização do protocolo, mas isso não é verdade. O Bitcoin Core é uma solução que as pessoas tendem a escolher por padrão na ausência de outro software mais verificado, testado e seguro. Existem vários tipos de trabalhos sendo feitos pelos devs na rede Bitcoin. Os mantenedores são uma espécie de zeladores, guardiões das chaves que dão acesso a modificar o código. E outros devs ficam verificando cada detalhe do código procurando bugs ou sugerindo melhorias que vão ser discutidas exaustivamente em plataformas abertas, como no GitHub. E que todo mundo pode acompanhar e participar, inclusive você, e eu vou botar o link do GitHub aqui embaixo, para vocês clicarem, fuçarem lá e entenderem como funciona essa parte aí dessas sugestões, bugs e como funciona o GitHub. Os mantenedores, eles têm uma chave chamada PGP, Pretty Good Privacy, na sigla em inglês, que permite assinar, criptografar e descriptografar informações. Qualquer pessoa pode ter uma chave P2P. Eu, você, não é algo exclusivo dos mantenedores do Bitcoin. As chaves, elas ficam em um arquivo no repositório do Bitcoin Core lá no GitHub. Esse arquivo tem todas as chaves de todos os mantenedores ativos. Quando a pessoa vira maintainer, que é a mantenedor, a chave dela é adicionada ao repositório e quando sai, a chave dela é removida. Bom, mas e se qualquer pessoa pode ter uma chave PGP e virar um mantenedor? O que impede de pessoas mal intencionadas inserirem suas próprias chaves e esculhambarem com o código do Bitcoin? E aí vai tudo à lona. Como é que faz? Bom, isso não acontece, porque para inserir a chave de um mantenedor, assim como para fazer qualquer mudança na rede Bitcoin, é preciso fazer algo chamado pull requests, conhecidas como PRs. Elas permitem que você informe a outras pessoas sobre as alterações que você enviou para um repositório no GitHub. Depois que uma solicitação pull é aberta, você pode discutir e revisar as possíveis alterações com os colaboradores e adicionar confirmações de acompanhamento antes que suas alterações sejam mescladas na ramificação base. Ou seja, não é assim chegar esculhambando tudo. Tudo tem processos. A coisa é bem organizada mesmo. Esse mecanismo acontece nas atualizações, correções de bugs e também para inserir mantenedores no código. Então, por exemplo, caso você vire um mantenedor, você vai solicitar que a sua chave seja inserida no arquivo do Bitcoin e outro mantenedor que já tem essa sua chave dentro do arquivo Bitcoin vai fazer um merge, ou seja, vai mesclar a sua chave ao código Bitcoin. E é a partir disso que a sua chave vai poder fazer alterações no código-fonte. Antes disso, sem esse mantenedor fazer esse merge, você não pode mexer em nada lá, não. Não é assim. Se alguém com más intenções tentar fazer isso é muito fácil de detectar, porque essa informação fica pública. E nenhum mantenedor vai fazer merge de um pull request maligno que não foi debatido antes publicamente, né? Então aqui, por exemplo, quando o Vladimir não quis mais ser mantenedor, ele abriu o PR para tirar a chave dele da lista, a solicitação dele foi mesclada ao código e a chave dele saiu da lista de mantenedores que podem mesclar pull requests. Bom, aí vem de novo aquele hater, né? Ah, mas são só quatro pessoas que possuem essas chaves, é sinal que o Bitcoin é totalmente centralizado nesses mantenedores, eles têm poder de fazer tudo. Isso também não é verdade, porque mesmo que todos os quatro mantenedores se revoltassem, né? E se juntassem para mudar o código de uma hora para outra, num motim maluco assim, a rede não ficaria na mão deles. Isso porque os nodes, eles podem escolher não rodar a atualização maligna, simples assim. Os devs, eles não conseguem forçar atualizações igual a baixo através de hard forks, como muitos outros protocolos barra projetos, né? Que na verdade são projetos, fazem. Isso fica bem claro no livro Block Size War, que explica como a distribuição de full nodes garante que ninguém consiga centralizar a rede e tomar decisões por todos. Inclusive, esse livro é muito legal e eu indico que você leia, infelizmente, não tem esse livro em português ainda, só em inglês, mas se você está vendo esse vídeo e tem disponibilidade de fazer essa tradução, por favor, faça, traduza e nos manda uma mensagem para a gente espalhar essa mensagem aí desse livro traduzido. Bom, mas para concluir o que eu estava comentando, nem devs do Bitcoin, nem mineradores, nem mega corporações e nem exchanges conseguem fazer alterações e mudar o código do Bitcoin. Cada usuário está no controle do seu próprio node e pode optar por não rodar as novas atualizações e mesmo assim seguir usando a rede normalmente. Fato que não é possível em outros projetos que excluem do consenso quem não atualiza para as novas versões do código. Essa descentralização dos nodes do Bitcoin mantém a rede imune até mesmo aos seus próprios devs. É muito fácil rodar um node e isso torna mais fácil a descentralização do armazenamento da blockchain, porque qualquer pessoa consegue rodar um node. E é por isso que os mantenedores do Bitcoin Core têm uma função muito importante e que exige muita responsabilidade. Mas também eles têm pouco poder ou influência no protocolo como um todo. Por isso que mesmo com a saída de alguns mantenedores, isso não afeta a segurança da rede. Afinal, o Bitcoin é um protocolo que não faz grandes atualizações. Tudo é feito e pensado com muita cautela. Não existe um roadmap cheio de atualizações, como acontece com empresas e outros protocolos. Muita gente, inclusive, defende a ossificação do protocolo, que é não mudar mais nada e deixar para implementar coisas novas nas camadas adjacentes, as camadas de cima. Camada 2, por exemplo, como a Lightning Network. Os mantenedores que deixaram a rede, eles não saíram do nada, do além. Geralmente são devs que já estavam verificando a rede há muito tempo. Já fizeram vários commits, que são contribuições e várias verificações de bugs e melhorias na rede. Como eu comentei, os últimos ficaram 7, 8 anos contribuindo para o Bitcoin Core. E também não é qualquer desenvolvedor que pode exercer essa função. Existe um proof of work muito intenso antes de alguém receber uma chave PGP do Bitcoin. São pessoas que têm provado ter capacidade técnica para mexer no protocolo quando é necessário. Existe muita seriedade nisso, afinal, ninguém quer um Mr. Bean cuidando das chaves de acesso ao Bitcoin. Imagina isso. Ah, e sem querer deletou todo o código. Acabou com o Bitcoin em 3 segundos. Se alguém tenta... Mas isso não seria um bom exemplo, porque mesmo que delete, existem milhares de notes com cópias desse código, entendeu? Nem o Mr. Bean consegue ferrar com o Bitcoin. Mr. Bean, deu pra ti. Se alguém tentar atacar o código Bitcoin, vai precisar ter acesso a uma dessas chaves PGP dos mantenedores. Mas mesmo que isso acontecesse, não seria algo de uma hora pra outra. A gente tava falando, o Mr. Bean não consegue fazer isso. Bom, mas aí você deve estar curioso pra saber, afinal de contas, quem são esses mantenedores da rede do Bitcoin? Como eu comentei, hoje existem quatro mantenedores do Bitcoin Core. E cada um é responsável por um aspecto do Bitcoin. Então, é tudo organizado, né? O Michael Ford supervisiona o sistema de compilação. Agora esse nome, Carol, me ajuda. Como é que eu falo? Renade Stepanov. Bonito até. Ele mantém a interface gráfica do usuário da rede. Andrew Shaw é responsável pela programação de carteiras de criptografia. E a Gloria Zhao, que nós conhecemos ano passado na França, ela escreve e revisa o código que rege o processo de validação de transações do Bitcoin. Segundo a própria Gloria Zhao, modificações incrementais menores e manutenção contínua não recebem tanto reconhecimento quanto as grandes atualizações como o Taproot. Mas é onde está a maior parte do trabalho. Olha a Gloria Zhao dizendo aí que tem trabalhado bastante pro Bitcoin Core. Apesar de quatro devs serem os mantenedores oficiais do Bitcoin, existem milhares de devs espalhados pelo mundo, revisando o código do Bitcoin e sendo capacitados pra isso. Aqui no Brasil, por exemplo, existe a 21, que é uma organização sem fins lucrativos, que está atuando aí pra capacitar mais devs pro Bitcoin e pra trabalhar enfocados no open source. O Bruno Garcia é um desses devs do Bitcoin Core, inclusive, é professor da 21 e nos ajudou a esclarecer algumas dúvidas pra gente fazer esse vídeo aqui pra você. Valeu, Bruno! Na plataforma GitHub, onde os devs fazem as suas propostas de atualização e debatem abertamente os tópicos, esse gráfico verde mostra que as contribuições vêm crescendo ao longo dos últimos 10 anos. Agora, por exemplo, a gente está retornando ao mesmo volume de contribuições que tinha em março de 2020, né? O auge foi justamente no final de 2020, quando começou a última bull run. É curioso ver como o preço também atrai novos devs pra contribuírem e aumenta o volume de contribuições no gráfico. E no bear, o processo é inverso, né? Cai o número de contribuições. A volatilidade de preços também gera uma volatilidade de empolgação, da empolgação dos novos devs em contribuírem pro Bitcoin. E se a gente rodar a página mais pra baixo, vai ver o volume de contribuições de cada desenvolvedor ao longo do tempo. Clicando ali em Pulse, aparece essa tela com todas as últimas atualizações e ajustes que foram mesclados ao código. No último mês, por exemplo, 77 ajustes foram feitos no código e 41 estão na fila pra serem debatidos e mesclados. Isso tudo nos mostra que os devs não pararam de trabalhar em nenhum momento e não parece que isso vai acontecer tão cedo. Inclusive, eles estão fazendo isso diariamente. Todas essas contribuições são voluntárias e oscilam de acordo com o interesse e disponibilidade de cada desenvolvedor. Óbvio que na Bull Run surge dev de tudo quanto é lado, querendo contribuir, e é um clima de empolgação, né? Como eu comentei. Então tem muita gente nova chegando. Já no bear, como a gente tá vivendo agora, muita gente perde a empolgação e ficam os devs que estão trabalhando independentemente do preço, porque realmente acreditam na rede Bitcoin. Desde que Satoshi Nakamoto lançou a versão original do Bitcoin, o número de desenvolvedores cresceu bastante. Milhares já contribuíram pro Bitcoin Core. Os desenvolvedores principais não são um grupo centralizado de pessoas. Não existe um líder, um CEO ou até mesmo um dev sênior que instrui sobre o que construir ou como. Muitos são, inclusive, completamente anônimos e isso permite que o mérito das ideias que surgem seja um resultado da competência do dev, e não de reputação ou porque a criatura tá querendo botar isso no currículo, né? Muitos trabalham no Bitcoin a partir de doações de outros Bitcoiners. Inclusive, vem crescendo a reclamação de alguns sobre como há pouco financiamento pra manter os devs se dedicando em tempo integral. Afinal, todo mundo tem boleto pra pagar, né? E eles têm muita vontade de trabalhar de forma integral pra rede Bitcoin, mas muitas vezes eles precisam trabalhar em outras empresas pra pagar os boletos e ajudam a rede Bitcoin no tempo livre, final de semana e tudo mais. Hoje o Bitcoin tem cerca de mil engenheiros de software que contribuem pro protocolo, e então assumindo que pra fazer o mesmo trabalho em uma empresa eles receberiam algo em torno de 150 mil dólares a 200 mil dólares de remuneração anual, isso é em torno de 200 milhões de dólares por ano pra manter os devs do core e o código do Bitcoin sendo revisado e ajustado diariamente, constantemente. Muitos devs não recebem esses valores e doam o seu tempo de forma gratuita, como eu comentei, mas nem sempre isso é possível, né? Existem empresas como a Spiral, a Chaincode Labs e a Brink que ajudam a arrecadar fundos pros desenvolvedores continuarem fazendo o seu trabalho. Isso é totalmente diferente de outros protocolos que fazem ICO, pré-venda com cotas de tokens pra investidores e conseguem arrecadar financiamento via VC, Venture Capital, né? Oferecendo tokens pra insiders antes de ir público. Essa é a forma como empresas se financiam pra poder pagar os seus desenvolvedores. O Bitcoin não teve nada disso porque não é uma empresa. Não teve ICO, não tem pré-mineração, não teve investidor inicial, não teve pré-venda e não tem uma foundation arrecadando fundos e determinando qual vai ser a próxima atualização através de um roadmap. Bitcoin é o oposto de tudo isso porque é de fato descentralizado. É um protocolo e não uma empresa. Depende da contribuição de pessoas que estão alinhadas com o propósito de descentralização. Bom, eu espero que tenha ficado claro que não. Os devs não estão abandonando o Bitcoin. Tem muita gente trabalhando nele e novos devs também estão sendo capacitados nesse exato momento. E se você quer ser um dev do Bitcoin, é só entrar em contato com a 21. O pessoal vai te orientar aí o passo a passo pra você trabalhar no open source ou até mesmo em uma empresa bitcoiner que precise de devs pra construir soluções. A gente vai deixar os contatos da 21 aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, agora temos menos um food solto no mundo. compartilha aí com quem precisa saber disso tudo que eu falei aqui. Até a próxima e opt out.